Música Fala galera, beleza? Eu sou o Alton Man E esse é mais um Motovlog pro canal Então é galera, o Motovlog aí, ó, de CRF De 150, importada A minha nova conquista, tá ligado? A nova moto do canal A nova moto do canal, mano Deus abençoou, tá ligado? Consegui pegar um motorzão Então ele dá um rolezinho, um tourzinho aí Pelo City Pegar a reação dos meus amigos do City, tá ligado? Na moto nova Eles não viram ainda a moto, ninguém viu Eu fui na pista, gravei o vídeo Vídeo anterior aí, da... da Motovlog A nova moto do canal pra vocês Então não tinha ninguém na pista também Igual vocês viram Então, vou pegar a reação deles Se vocês gostaram da moto, hein, galera? Que nóis Ah, moleque Vai dominar o grau, rapaz Tornadão não era bom de empinar, galera Eu falava que era por causa do cabrador, cabrador, cabrador E quem é que ele tava no bagulho E agora, filho, nós tá aqui CRF 150 E o bagulho é bom pro grau, hein, mano Só que eu não boto desvelar, mano Nessa moto Na cidade de carreira, desviado Por isso que é uma moto de motocross Importada Eu não boto fazer isso, mano Então, galera, é isso aí, mano Vamos acelerar o bagulho Nossa senhora, mano O bagulho é muito forte Galera, mano Verdões E o alto Não tá saindo muito bom Que é porque eu tô com a crise da prova d'água, cabrador E eu não fiz um puro nela ainda Pra se espanhar o bagulho do microfone, tá ligado? Porque eu tava filmando aqui, mano Você tá dando a nossa misteira Então não dá mal aí, dá rolo, né? Eu já tá aí mesmo, mano Fazer um montavlogão aí na chuva E é que eu chegar ali com essas duas amigas Eu pego a reação deles, demorou? É, eu chegar ali e pego a reação deles E aí E aí E aí, maluco Tá pintando o bagulhinho, Demar? É Ó, Matheus, vamos dar um rolê? Vamos dar um rolêzinho? Vai aqui, devagar, monta aqui, ó Ah, cagão Vê aqui, ó Vê aqui, ó Não, só vem aqui, vê Vamos dar um rolêzinho, não Vê Vê, ó, vai aqui, ó Falou, então? Falou? Falou, viado? Vamos lá, galera, mano Acabei de despedir ali Com meus colegas, mano A reação deles do som da moto Olha lá, se voando, moleque Vamos pegar chuva hoje, hein Lá, pô No motovlog, hein Vamos aí ali na casa dos outros amigos meus Pegar a reação deles também Da moto nova Mano, o bagulho é forte demais, mano É louco, galera Chega lá, mano Lá no colega meu Eu volto com vocês, moro? Nossa, lá, tudo, mano, aí Vê aí Vê aí Não dá, não Vá? Vá, não Vá, não Vê aí Vê aí Vá, não 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 Vá, não